Conosco na linha o secretário de meio ambiente e sustentabilidade de Pernambuco, Carlos Cavalcante. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Raul Ney. Obrigado aí pela possibilidade de conversar sobre a plataforma pernambucana de bioquerosene. Boa disposição. Bioquerosene, exatamente, queremos entender, secretário, o que está sendo conversado nesse instante, já que existe aí a possibilidade de sermos, passarmos a ser um dos desenvolvedores desta plataforma. Exatamente. Hoje tem sido, digamos, um dia bastante importante, visto que nós estamos colocando em contato, vendo o Estado tem articulado essa aproximação entre o setor produtivo, sul pro alcooleiro e a empresa aérea de transporte aéreo, assim como o coordenador da plataforma brasileira de bioquerosene. Ou seja, existe um mercado em expansão para a utilização de bioquerosene, é um mercado influente, está se iniciando no Brasil, e existe um planejamento de longo prazo de empresas aéreas em utilizar esse bioquerosene e nós temos a condição de entrar nesse mercado. Ou seja, a Pernambuco tem uma infraestrutura já instalada, nós temos todo um setor já consolidado e vamos precisar fazer alguns ajustes, algumas adaptações tecnológicas para que esses empreendimentos já instalados possam ofertar esse bioquerosene de maneira sistemática e regularmente a esse mercado que se abre com bastante força, visto que é um significativo segmento da economia verde e se coloca à disposição para desenvolvimento da cadeia de valor renováveis. Secretário Carlos Cavalcante, qual seria o valor do investimento para a implantação dessa biorefinaria em Pernambuco? Alden, nós temos um dado de que um investimento da forma como nós estamos pensando deveria ser na ordem dos cento e quinte milhões de reais. Esse é o investimento que foi aplicado lá no estado de São Paulo, obviamente teríamos que fazer uma contextualização para Pernambuco, mas a ordem de grandeza é nesse momento. além do que nós poderíamos pensar também em alguns ajustes, as próprias plantas de produção de etanol poderiam sofrer para a produção do bioquerosene, ou seja, precisaríamos fazer um estudo mais aprofundado para ver quanto custaria o próprio setor privado fazer esse investimento. Já existe esse estúdio de viabilidade do projeto, secretário? Eu acho que a viabilidade já existe, porque o mercado, ele, como está demandando a matéria-prima, agora obviamente precisaríamos saber quanto custaria e um quanto tempo seria, digamos, viável para o empreendedor poder fazer esse investimento. Obviamente que é um dado importante o estudo de viabilidade, mas que há essa perspectiva em curso. E com quanto tempo? Tomada a decisão, Carlos, secretário Carlos Cavalcante, tomada a decisão de vamos trabalhar, existe aí a conjuntura favorável, disse que vai ser com a PPP ou só o governo bancano, mas temos aí a iniciativa de implantar uma biorefinaria em Pernambuco. É um projeto para ser executado em quanto tempo até começar a gerar frutos? A termo de combustível sendo disponibilizado? Se nós fizermos adaptações nos empreendimentos que já estão instalados, isso pode ser muito rápido, certo? Isso pode ser 12 meses a 24 meses, fazer a adaptação. Agora, se nós formos fazer um novo empreendimento, isso sim levaria um pouco mais de tempo. Eu acho que os cenários podem ser, né, os dois, ditos anteriormente, é exatamente isso que é necessário, fazer um estudo para ver qual a melhor posição para Pernambuco. Se o setor privado tem motivação e acho que é um assunto interessante porque agrega valor na produção, você diversifica a produção, o recurso pode ser da iniciativa privada, ou seja, o governo não vai entrar com nenhum recurso. mas sim nessa perspectiva e pensar a desoneração, é, desde que como não temos escala no momento, será necessário é, deixá-lo numa condição, é, bastante competitiva em relação ao combustível fóssil. Agora, de acordo com o que aconteceu em São Paulo, as indústrias que poderiam participar dessa PPP, essa parceria público-privada, o senhor disse que o interessante seria para o Estado não botar dinheiro, mas aplicar a desoneração, né? Exatamente. Já existem, né, existem empresas que já sinalizaram também com esse formato, ele é interessante para elas? Sim, nós temos a empresa Amiris, que já tem a experiência de uma destilaria, de uma biorefinaria em Brotas, em São Paulo. É, nós fizermos alguma parceria aqui, e a ideia é justamente hoje poder, é, colocar projetos para o Cindaçu, que para os empreendedores que estão associados ao Cindaçu, para de visualizar possíveis, é, empresários que queiram levar à frente esse projeto e poder fazer essa parceria, inclusive com tecnologia que já está sendo bem, inclusive, certificada, né, para poder entrar no mercado rapidamente. E o local ideal seria aonde hoje é a swap também, secretário? Veja, quanto mais próximo do, do aeroporto, mais, eh, viável é em termos de logística. Então, eh, se aproximando mais do aeroporto, eh, é a condição ideal, né, porque vamos pensar que isso vai ser utilizado diretamente, eh, na, na aviação aérea. Então, eh, Jaboatão, inclusive a gente tem algumas possibilidades de estudar os locais com alguns incentivos que os próprios municípios poderão, eh, tá tomando iniciativa. Jaboatão é muito grande, tem muita, tem, tem, tem muito terreno, né? Tem muita, muita área ainda que pode servir a esse, a esse propósito. É, desde que, eh, tem o licenciamento ambiental, obviamente, né, todo o processo de instalação, eh, ou mesmo aproveitar algum, alguma usina tenha interesse, né, a mais próxima dessa região metropolitana, de fazer essa produção de biocarosene, isso é bem possível também. Muito bem, obrigado ao secretário de Estado, Carlos Cavalcante, conversando conosco na nossa JC Mil, seu secretário de meio ambiente e sustentabilidade de Pernambuco. Obrigado, Carlos. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Da mesma forma, agora são cinco horas e quarenta e um minuto.